A venda de veículos novos aumentou 25% entre maio e junho deste ano. Reflexo da redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que entrou em vigor em maio. Para o ministro da Fazenda, a previsão é de que as vendas batam recorde histórico no mês de julho. As medidas adotadas em maio, quando o governo reduziu o IPI para veículos, mudou o cenário que era de queda nas vendas e acúmulo nos estoques. Segundo o ministro, houve um aumento nas vendas, que saltaram de 280 mil veículos em maio para 350 mil vendidos em junho. E para julho, a expectativa é maior, 360 mil. Já as montadoras cumpriram a sua parte no acordo, que era a manutenção do emprego. Foram 1.900 postos novos de trabalho em junho. Portanto, foi cumprido o compromisso de não demissão e até de aumento de empregos. Portanto, está batendo aqui e está se verificando o aumento do emprego. Portanto, não tem sentido que haja demissão no setor. A redução do IPI vale até o dia 31 de agosto.